Eu sou o Escrivão Clare Bosch, candidato a vereador na Serra, número 18500. Nós vamos fazer uma política para gerar emprego e renda, para que todas as pessoas do nosso município da Serra tenham condições de ter trabalho, ter trabalho mesmo, com renda acessível, para que todos possam ter oportunidade de desfrutar desta maravilha aqui, feita por Dona Senad, montando aqui agora para assar essa carne com linguiça, está vendo? Isso aqui, e agora nós vamos pegar isso aqui, que é a parte do molho, jogar o molho aqui, jogando o molho aqui, o molho, esse molho especial, aqui em cima desse assado aqui, desse assado especial. Uma carne barata, é uma carne barata, que a gente colocou linguiça normal com preço bom, as linguiças são todas com preço bom, nada de usar linguiça cara, nem nada, entendeu? Porque tem muita gente que gosta de usar linguiça cara, e aqui ó, pingando ó, batata aqui normal, banana da terra, banana da terra, a gente faz um cozidozinho, que a classe média faz. Se fosse num lá rico, seria uma comida toda especial, né? e tal, mas aqui não, aqui é uma coisa simples, ó, feita, com muito carinho, jogando o molho de tomate em cima, ó, molho de tomate em cima, e você vê que a nossa carne está aí já pronta para ser levada ao forno, preparada aqui, com muito carinho, muito amor, por todas as pessoas que gostam de desfrutar de uma boa alimentação, alimentação saudável aqui, ó. É isso aí, pessoal. É, estamos aí, ó, viram? Então tá feito aqui a nossa comida do domingo, assado de domingo, né? Que a gente possa dar oportunidade aqui a todas as pessoas, gerando emprego e renda, projetos de emprego e renda, valorização da alimentação, é, é, a comida, as comidas típicas, que as pessoas têm, inclusive, um financiamento para fazer comidas típicas, as doceiras, as que fazem bolo, não é isso? E aí, posso fazer essas comidas. A gente vai dia de domingo, assim, no horário mais ou menos de 10 até, até mais ou menos 3 horas da tarde, na região de Novo Horizonte, na região aqui de Bairro de Fátima, nessas regiões, na Serra Sede, a gente encontra um monte de pessoas vendendo galeto assado, vendendo carne assada e tudo, coisa simples, e isso gera emprego e renda. São pessoas que estão gerando emprego e renda, e renda. Isso é importante. Então, esse assado especial aqui, no canal do Clério José Borges, aqui feito pela dona Zenaide, hoje no domingo, que dia hoje, dia 6, domingo, nós estamos em novembro, hoje é um domingo, dia 6, dia 6 de novembro, dia 7, 7 não, dia 8, dia 8 de novembro, 8 de novembro de 2020. Feito esse recheço aqui, mostrando a finalizar aqui, a parte do assado aqui, o assado aqui, tá vendo? Já foi cozido um pouquinho a batata, e a carne também foi, a linguiça foi também cozida um pouquinho, mas você vê aqui a maravilha desse assado. Obrigado a todos pela atenção, Clério Borges, escrevão Clério Borges, nome 18 e 500, Clério Borges, canal do Clério Borges. Obrigado a todos, tchau, tchau. Que todos possam ter uma alimentação saudável como essa, com os projetos do vereador Clério Borges, gerando emprego e renda, para que não haja desemprego na serra. Podemos, vamos resolver tudo, mas vamos tentar. Clério Borges, 18 e 500. Com licença. Ok. Com licença.